Olá sobreviventes do YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo Vocês estão no Reckon News, o quadro de notícias aqui do canal E bom caras, Resident Evil Code Veronica Remake Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Surgiram aí novos rumores pela internet Mas antes de tudo, cara, eu gostaria de avisar aqui no início do vídeo que isso são tudo rumores E principalmente rumores vindo do 4chan Que é um fórum, tá? Que qualquer pessoa pode lá, anonimamente, postar qualquer coisa que ela quiser Então antes de você aí ficar tudo felizinho, que nossa, então quer dizer que Resident Evil Code Veronica Remake é real Calma, tá? Que isso tudo foi postado no 4chan E pode simplesmente, né, ser aí alguém querendo trollar a comunidade Ou mesmo fazer com que a Capcom veja, né, o movimento da comunidade em torno do Resident Evil Code Veronica Remake Então não levem isso como verdade, apenas como rumores Depois que saiu, né, o remake do Resident Evil 2, do 3 e do 4 Na verdade, desde o Resident Evil 2, né, pessoal Os fãs já pedem para a Capcom fazer, né, o Resident Evil Code Veronica Remake Até porque ele é um jogo muito importante para a lore da franquia Ele não é um jogo muito conhecido dentro da franquia inteira Mas ele é um dos que tem as melhores histórias, né As melhores histórias estão lá no Code Veronica Então lá a gente tem o plot lá dos irmãos Ashford, né, nós temos a volta do Wesker Nós temos o Chris novamente e Claire também A Claire indo em busca, né, do Chris E também a gente acaba descobrindo um pouco mais da Umbrella, né, dos outros fundadores Então ele é um jogo muito importante, a galera pede muito o remake Até porque se você for jogar hoje o Resident Evil Code Veronica Você vai ver que ele é um jogo bem ultrapassado nas suas mecânicas Até porque ele não era um jogo principal, assim, da Capcom naquele momento, né Ela estava produzindo Resident Evil 0, Resident Evil 1 Remake e também o Resident Evil 4 Então meio que o Code Veronica ali era um projeto secundário Claro, com um orçamento maior do que o padrão Mas ainda assim não era o principal projeto da Capcom no momento que estava sendo desenvolvido Então por isso os fãs pedem, né, pra Capcom um remake desse game Que é muito importante pra lore e também um jogo muito bom Considerado por muitos até o melhor Resident Evil Eu já não sou tão fã, tem que ser honesto Eu curto muito a lore do jogo Mas a gameplay e tudo que envolve o resto do jogo Eu já não curto muito pra ser honesto E bom, do que se trata esses novos rumores? Da onde é que eles surgiram? Do que é que eles estão falando? Bom, um usuário anônimo no 4chan Acabou vindo botando um texto Falando que ele experienciou, né, ele testou o Resident Evil 4 de Veronica Remake E eu vou estar lendo agora pra vocês direitinho, né A tradução aí do post que ele fez, aparecendo aí na tela pra vocês E eu vou traduzir agora meio que por cima aqui Eu peguei do site do Evil Hazard, tá? Link na descrição pra vocês estarem conferindo por vocês mesmo Mas eu vou traduzir e também falar outras coisas que a gente tem indícios aí Que possam indicar um possível remake do Code Veronica Mas ressaltando novamente, sempre lembrem que isso são rumores, ok? Bom, eu vou lendo aqui com vocês E a gente vai parando de parte em parte Pra comentar alguns pontos que possam ser interessantes, tá? Então vamos começar A carta começa assim Abre aspas É uma história sobre Claire Redfield em Rockford Island O jogo em terceira pessoa, semelhante a Biohazard 2 No caso, o Resident Evil 2 Remake Joguei apenas uma pequena demonstração fornecida pelos desenvolvedores Para testar e dar feedback sobre as novas mecânicas Fecha aspas Então aqui, né? Uma coisa meio óbvia, né? Até de se pensar Porque ele fala que o jogo vai ser semelhante ao Resident Evil 2 Remake Que é uma coisa que a gente já espera Até porque ele é meio que uma sequência direta Dos acontecimentos do Resident Evil 2 Remake, né? A Claire indo atrás do Chris, já que ela não achou ele em Raccoon City Então isso meio que qualquer pessoa já deve imaginar Enfim, bora continuar aqui a carta que ele disse Abre aspas O jogo começa com o prólogo onde Claire se lembra de Raccoon City Vemos uma explosão Claire está procurando por seu irmão E começamos com uma sessão de tutorial em ritmo lento Dentro do prédio da Umbrella O jogador controla a Claire enquanto ela entra em alguns escritórios E quando foge dos guardas, ela é capturada e enviada para Rockford Island Fecha aspas Então aqui basicamente a gente começaria bem no iniciozinho lá do jogo Naquela cutscene inicial que a gente tem no Code Verônica O que novamente eu vim dizer para vocês São coisas óbvias de se falar O próprio Resident Evil 3 Remake meio que adotou esse sistema Lá a gente tem o início da cutscene do 3 original Que era a Jill dentro do prédio dela Falando algumas coisas E eles basicamente transformaram isso no injogável Você joga ali dentro do prédio da Jill Então aqui não seria algo inovador Não seria algo tão inesperado Ver que a Capcom faria a mesma coisa no Code Verônica Até porque eu acho que faz sentido mesmo Botar o jogo como uma forma de tutorial Naquele início onde a Claire foge dos guardas E depois é reaptada e levada para Rockford Island Então eu não acho que seja algo tão inesperado assim Mas enfim, vamos continuar aqui Abre aspas A área da prisão é vasta Com muitas celas e salas de guardas Quando o novo personagem Ricardo a deixa ir Ela encontra um militar de terno preto Mas ele é morto pelos destroços da explosão A Island é atacada Claire foge Mas logo no final da prisão Ela se encontra com o Steve na cela Ele pede para ela deixá-lo sair Claire fica hesitante Mas decide que se ele é contra a corporação Então ele não é inimigo Eles juntos escapam E entram em algum tipo de sala segura Aqui o jogador pode mudar livremente de Claire para Steve O jogador pode explorar as próximas áreas com qualquer personagem Cada personagem tem seu próprio conjunto de habilidades Fecha aspas Aqui eu já acho uma coisa meio arriscada E que eu acho muito nada a ver Honestamente eu não acredito nessa parte aqui Por isso que quando eu li essa carta aqui Eu já fiquei meio com o pé atrás por conta dessa parte Porque pra mim, cara Não faz sentido Uma das maiores reclamações do Resident Evil Zero Que vai ter vídeo Inclusive eu falei que ia ser o próximo vídeo do canal Mas eu não consegui terminar ainda o vídeo Mas tá em produção, tá? Mas uma coisa que eu vou falar lá É justamente que o pessoal não curte muito esse sistema De você controlar os dois personagens ao mesmo tempo, né? Eu mesmo não curto Acho meio confuso às vezes Meio ruim até Tudo bem que no Resident Evil Code Verônica Em terceira pessoa Talvez funcione melhor Mas eu acho que não vai acontecer Se tivermos um Code Verônica Remake Eu acho que não vai ser assim Eu acho que esse lance de você trocar da Claire pro Steve Não vai acontecer Mas pode ser que a Capcom ache interessante, né? Até pra dar uma profundidade a mais no Steve Até porque muita gente não gosta do personagem, né? Então talvez Seria uma forma de trazer ele mais pra próximo dos jogadores, né? Mas eu acho sinceramente muito difícil Mas caso venha a se concretizar esse rumor, né? Eu acho que faz sentido eles terem cada uma de suas habilidades, né? Meio que igual aos outros jogos que a gente tem com personagens distintos Então vamos ter que ver aí o que vai acontecer Continuando então Abre aspas Claire é melhor com facas e sua mira é melhor e mais rápida Se tornando uma mira pontual Steve pode atirar com duas armas ao mesmo tempo e correr mais rápido Mas não pode misturar ervas E pode atirar uma faca à distância do inimigo Claire é melhor com quebra-cabeças Pode dar conselhos aos jogadores sobre como resolvê-los E às vezes ver itens ocultos Steve pode usar furtividade e conhece algumas senhas complexas A demonstração termina quando eles chegam ao palácio Fecha aspas Eu não sei vocês, mas essa última parte aqui, cara É muito estranho, sabe? Parece que eles estão tentando transformar o Code Verônica em algo que ele nunca foi Sabe? Essa mistura de elementos, né? De cada um ter habilidades super distintas umas das outras Eu honestamente não ia curtir se fosse assim Mas eu acho mesmo que não vai ser, tá? Eu honestamente não acredito que seja assim Mas se for, eu já confesso que eu fiquei bem decepcionado Porque eu não gosto do Steve, tá? Deixando bem claro, eu não gosto do personagem E aqui tem um bagulho aqui falando sobre resolver puzzles, né? Que a Claire pode dar dicas e tudo mais Que o Steve conhece algumas senhas complexas Eu achei muito nada a ver, tá? Eu não gosto de, tipo, jogos que te ajudam nos puzzles De forma muito exagerada, né? E te explicando, basicamente te contando como fazer o puzzle Então, eu não gostei, tá? Claro que pode ser uma dica bem simples, né? Tipo, e se eu fizesse tal coisa? Será que funciona? E às vezes ela pode dar uma dica errada, né? Quem sabe? Mas eu achei bem nada a ver Essa parte aqui falando da gameplay relacionada a puzzles E como eu falei, eu acho muito improvável Aqui também fala sobre misturar ervas, né? Que a Claire ia ser a única que poderia misturar ervas Que até faria um pouco de sentido Pra ela já ter experiência lá no Resident Evil 2 e tal Mas, honestamente, acho que tá bem jogado, tá? Qualquer um poderia chegar e falar isso Outra coisa que também achei muito difícil acontecer É a questão dos itens ocultos Assim como era no Resident Evil Revelations, né? Pra quem não lembra Lá naquele jogo a gente tinha o Genesis no Revelations 1 E a lanterna ou o dedo da Natália Que podiam achar pontinhos brilhantes no mapa, né? Que eram basicamente os itens ocultos E aí você apontava pra eles Dava um plim na tela E você podia pegar o item depois Então seria mais ou menos que a mesma coisa, creio eu Mas, enfim E aí a carta termina falando que a demonstração acaba Quando eles chegam no palácio Que, no caso, é a mansão lá do jogo Né, pessoal? E, bom, tá aí Essa aqui é a carta, né? Que apareceu aí no 4chan Como eu falei Tem coisas que eu até acho que poderiam acontecer Como eu falei ali no início da carta Até acho que faz bastante sentido Mas depois eu acho que é muito nada a ver Até porque Pensa comigo, tá? Você tem Claire e Steve E depois você vai ter Chris ainda, tá? Porque não é possível que eles vão tirar o Chris Então, sei lá Eu achei muito nada a ver Principalmente essa parte que fala do Steve e da Claire Eu achei que aí quebrou, tá ligado? Pra mim aí ficou muito nada a ver Acho que, principalmente colocando a gameplay do Chris junto Ia ficar muito bagunçado Três gameplays diferentes no mesmo jogo E três gameplays longos, né? Porque o Chris, cara Ele tem basicamente metade do jogo pra ele Então você tem metade do jogo com a Claire Metade do jogo com o Chris E aqui no remake nós teríamos meio que metade do jogo Claire e Steve E depois o Chris Então, cara Imagina a quantidade de habilidade que você tem que prender Coisa diferente pra fazer E outra coisa Eu acho que colocar esse sistema de você poder trocar de personagem Pode tirar muito do terror do jogo Tá? Então, eu acho que não vai rolar Acho que essa parte foi inventada ou viajada E se tiver, cara, tudo bem Mas eu acho que se acontecer Vai ser ruim pro jogo Porque eu acho que vai tirar bastante do terror Que poderia ter no Code Veronica Remake E eu sei que muita gente é meio cética A respeito do remake do Code Veronica Mas eu queria ressaltar algumas informações importantes Que possam dar esperança De a gente ter sim um remake desse jogo Nos próximos anos, tá? Então, é o seguinte Em uma entrevista, né? O Masashi Kakawata, ele cita, né? Que sobre a animação, né? Falando sobre a animação Death Island Ele fala justamente que É difícil você ver, né? Tantos personagens juntos da franquia Resident Evil, né? Inclusive é o primeiro Que você tem todos ali os principais Personagens juntos Então, é uma coisa interessante Ele fala sobre as cenas Que o Chris e a Claire estão juntos, né? Nessa animação E ele fala justamente que os fãs, né? Olhando essas cenas Devem ficar muito empolgados Para o remake do Code Veronica Então, tipo assim Ele falando isso Dá brecha, né? Pra gente entender Que possa haver um remake Futuramente do Code Veronica Até talvez ele já esteja em produção Como muita gente já teoriza E já saíram supostos, né? Rumores de vazamentos De que esse jogo já estaria entrado Em fase iniciais Ou seja, quando eles começam A fazer as concept charts Começam a planejar Como é que o jogo vai ser Então, né? Pode ser que o jogo já esteja Até na metade do desenvolvimento Não sei Mas, enfim Um outro ponto também Que colabora A existência futura Ou atual Do remake do Code Veronica É justamente uma sessão De perguntas Que a Capcom abriu Com os acionistas Que falou que não Estava descartando A possibilidade De refazer jogos Não numerados De Resident Evil Aí a gente pode Colocar no balaio Vários jogos Então a gente tem Resident Evil Code Veronica Resident Evil Outbreak Que muita gente pede Eu acho que seria Uma boa ideia Já que eles querem Muito lançar O Resident Evil Online Por que não Outbreak Que tem um nome grande Grande que eu digo No nicho Resident Evil Então é outro Outro fator Que aponta Que eles podem sim Estar fazendo O remake do Code Veronica Até a atriz Interpreta A Claire Aí nos remakes De Resident Evil E também nas animações Que é a Stephanie Penancello Ela já falou Que está muito empolgada Para que tenha sim Um remake do Code Veronica Que ela possa voltar A atuar No papel da Claire Então Outro ponto Que colabora Mas ainda Impulsiona A Capcom A fazer o remake Do game Em uma entrevista Também No final de 2022 A Capcom Não descartou A possibilidade De reproduzir Um Resident Evil Code Veronica remake Então mais um indício Então que existe sim A possibilidade Desse jogo Existir Outro fator Também É que a Capcom Cancelou Os remakes Feitos por fãs De Code Veronica Tudo bem que aí Entra uma coisa Mais de assets Para quem acompanhou Muito esse caso Sabem que Possivelmente Eles cancelaram Esse projeto Para eles estarem Utilizando assets Da Capcom Mas mesmo assim Pode ser um indício Até porque Isso já aconteceu Anteriormente Na franquia Resident Evil Lá com Resident Evil 2 remake A equipe da Invader Game Estava produzindo O remake deles E a Capcom Cancelou Chamou eles Para conhecer os estúdios Foi bem bacana Com eles Não foi só uma otária E falou Não Acaba aí Termina E dane-se Não né Eles falaram Não Nós estamos produzindo Nosso Vem conhecer E tudo mais Então achei bem legal Da atitude da Capcom Então pode ser Que eles já estejam Fazendo o Code Verônica Remake Talvez não esteja tão avançado Até porque a gente sabe Que tem vários projetos Da franquia sendo desenvolvidos E podem estar Mais adiantados Que o remake do Code Verônica Mas pode ser Que eles já estejam Começando A deixar a coisa Mais clara No jogo Ou seja Talvez começando a programação Talvez Ou não A lore Enfim Várias coisas E para finalizar Um outro ponto também É que a Capcom Fez uma pesquisa Com os fãs Ou seja Com nós Fãs de Resident Evil Perguntando Quais jogos A gente gostaria Que fossem refeitos Ganhassem novas versões E dentre eles Obviamente Estava Resident Evil Code Verônica Out to Break Dead End Enfim Caralhada de jogo Que ficou no passado E talvez os fãs Poderiam querer O remake Do game Bom Então é isso Acho que eu falei Tudo aqui Que nós tínhamos De indícios Do game De poder Estar saindo Nos próximos anos E caras Vamos lá Agora vamos falar um pouquinho Para finalizar o vídeo Do que eu acho Sobre tudo isso As possibilidades E tudo mais Bom Uma informação importante É que a gente já Ficou sabendo Que nós não teríamos Nada aparentemente Resident Evil Para o próximo ano Pelo menos Não nada novo Então um remake Ou um jogo novo Talvez uma DLC Pro Resident Evil 4 remake Que já meio que deu uma Entre aspas Vazada na Steam Mas só isso Pode ser até The Mercenaries Não necessariamente Seja algo Grandioso Mas a gente Meio que teve Esse vazamento Mas de acordo Com vazamentos E a própria Capcom Tem algum jogo Que ela não anunciou Ainda que será Lançado em 2024 E venderá muito O próprio Dusky Golem Que falou sobre isso E também Esse jogo Será anunciado Ainda esse ano Provavelmente Agora no TGA Não tem mais Nenhum evento Para acontecer A não ser que a Capcom Faça um Capcom Showcase Focado Só nos jogos Dela E acaba anunciando Esse game E também falando Sobre os futuros jogos Da empresa Então vamos ver Qual o jogo Que vai ser anunciado Eu estou bem curioso Muitos até teorizam E se ajoelham Pedindo para os deuses Dos videogames Que seja o Dino Crisis Remake Eu também gostaria Que fosse o Dino Crisis Remake Honestamente Mas vamos ver Porque a Capcom Tem muitas IPs Pode até ser Uma IP nova Mas como é um jogo Que vai vender muito Acredito que seja Uma IP conhecida Já Não sei de que Franquia Muita gente Inclusive teoriza Monster Hunter Porque vai fazer Tantos anos Não lembro quantos anos Que vai estar fazendo Ano que vem Mas seria Como um presente Para os fãs E bom caras O que eu acho Sobre tudo isso Eu acho que São coisas Óbvias De se falar Qualquer pessoa Entraria Nas conclusões Que esse post No 4chan Chegou Principalmente Nas partes iniciais Que fala sobre O início Dentro dos laboratórios Da Umbrella E tudo mais Ela sendo capturada E depois indo Para Rock for Island Isso tudo em gameplay Então são coisas Óbvias de se falar Entendeu Não é coisas De outro mundo A parte de gameplay Que fala mais Sobre os dois personagens Eu achei muito viajado Acho dificílimo Que teremos algo assim No jogo final Mas Agora Se eu acho Que teremos Um remake Do Code Verônica Eu acho Eu acho que sim Inclusive Acho que seria bom A Capcom Lançar o remake Do Code Verônica Antes do 5 Porque a lore Do 5 Intercala muito Com a do Code Verônica Ela é basicamente Uma sequência Dos acontecimentos Do Wesker Basicamente O Wesker Termina o Code Verônica Aí tem até a lore No Resident Evil 4 Mas depois É o 5 Então ali Para você entender Quem é o Wesker Ter um pouco mais De participação Com o Wesker Nos remakes A gente teve agora No 4 Mas esse é interessante Ver ele com mais Foco No remake Poderiam expandir Inclusive Obviamente A parte do Chris Botando o Wesker Para aparecer mais Que ele é um violão Muito memorável Então eles já fizeram Isso no 4 remake Poderiam fazer No Code Verônica Então eu acho Que sim Teremos um remake Do game Só que eu acho Que esse rumor Não está muito Verídico não Eu acho que Tem muita informação Ali jogada Muita informação Que como eu falei Qualquer um pode deduzir Então whatever Tá ligado Mas acredito Que sim Eu acredito Na verdade Que o game Já está em desenvolvimento Porque a Capcom Geralmente é assim Ela vai produzindo De pouco em pouquinho E aí as vezes Ela coloca Agora vamos focar No Resident Evil 9 Aí foca no Resident Evil 9 Agora vamos focar No Resident Evil 5 remake Então eu acho Que eles vão fazendo Os projetos De pouco em pouco E vão focando De projeto em projeto Então eu acho Que o Code Verônica Já está em produção Principalmente por causa Dos cancelamentos Por conta dessas pesquisas Que eles estão fazendo Essa declaração Do desenvolvedor lá Então eu acho Sinceramente Que teremos Algo do jogo Nos próximos anos Mas esses rumores Eu realmente não acredito Muito não Mas digam aí agora Vocês no campo de comentários O que vocês acham Sobre tudo isso E se vocês querem O remake do Code Verônica E também Se estão à vontade Para dizer como Vocês querem esse remake O que vocês acham Que poderia mudar Tirar do jogo Porque tem certas coisas Que as vezes É melhor você retirar Do jogo Por não ser interessante Por ser chato Então digam aí No campo de comentários Que eu quero muito saber Com certeza eu vou estar lendo E respondendo Beleza Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Ok Como eu falei no seu comentário Inscreva-se no canal Caso você não esteja inscrito E principalmente Ative o sininho das notificações Para você não perder Os próximos vídeos E eu espero também Que o próximo vídeo Seja aquele vídeo de Resident Evil 0 Que eu prometo para vocês Beleza? Então é isso Valeu Falou E Fui Primeiramente Deixe o like E se inscreve no canal Segundamente Topcon Lança Resident Evil Code Veronica Remake E eu digo se esperava ou não Cadê o Resident Evil Code Veronica Topcon? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho